A abastece umas três vezes por semana. Três vezes por semana e nunca leva nota fiscal? Não leva. Pessoal, para aqui, enche o tanque, pede cupom? Na maioria não. A abastece vai embora. Cupom, nota, tanto faz. No caso dos combustíveis, eles têm o mesmo peso. O importante é levar um comprovante. Primeiramente, para ter uma garantia do que está comprando. E sua nota vai poder te ajudar, caso você descubra depois que comprou um combustível de má qualidade. Você tem uma comprovação de um combustível, se der algum problema no carro. Dá certo. Não é fácil provar. Tem que guardar todas as notas e sempre abastecer no mesmo posto. Aí, se os problemas do carro forem associados a combustível ruim, dá para pedir indenização. Olha, a nota fiscal é uma garantia para o consumidor. Ele vai sentir o que aconteceu no veículo e vai nos reclamar. E esse posto vai ser fiscalizado pelo PROCON, juntamente com a ANP, no caso, é da qualidade. Você pode pegar um combustível de tão má qualidade que pode chegar a danificar imediatamente. O primeiro problema pode obstruir filtros de combustível. Vai chegar nos injetores. Se esses injetores resistirem, esse combustível vai ficar impregnado nos anéis do motor, ou até fundir esse motor por conta do combustível. Guardar um comprovante também ajuda a denunciar preços abusivos, que é quando o posto faz um aumento injustificado. Em maio, na crise do combustível, teve gente cobrando mais de R$ 9,00 o litro da gasolina. E as reclamações bombaram no PROCON de São Paulo. R$ 5.000 em apenas 10 dias. Se eu tiver a nota e o PROCON fiscalizar e me garantir ali, teve erro, eu posso entrar num juizado de pequenas causas, de repente pedir um ressarcimento? Sim, aí é melhor que ele nos encaminhe uma nota fiscal, porque vai mostrar quanto ele pagou naquele dia, pelo combustível e que abusaram na cobrança desse preço. Além disso, exigir o cupom fiscal pode ajudar a regulamentar, evitar fraudes e até evitar a adulteração de combustíveis. Pensa comigo, se todo mundo pedir nota, a Receita Federal vai saber exatamente quanto foi vendido no posto, certo? Então, se ao cruzar dados o estabelecimento tiver vendido 100 mil litros e as notas de compra apontarem 80, aí vai ficar claro que adicionaram combustível de outra procedência, água, solvente. Entende como o cerco vai se fechando quando o consumidor faz a sua parte? É muito importante porque o posto não vai fraudar, não é questão de preço, mas é uma questão de qualidade do combustível que ele compra. Quem tem que fiscalizar essas questões é a Receita Federal. Alguns estados trabalham com sistemas homologados que conversam direto com a Receita Federal. Aqui no estado de São Paulo, desde janeiro de 2017, todos os postos são obrigados a terem o SAT. É assim, ela está abastecendo, automaticamente o cupom dessa compra vem para o computador, cinco minutos depois cai lá no sistema da Receita e já vai emitir o cupom fiscal. Importante também a gente esclarecer aqui um boato. Cupom fiscal não vai baixar preço de combustível. Rolou nas redes sociais que você pedindo, sempre todo mundo pedindo, tem condições de abaixar o preço. Isso é mito porque os tributos já foram recolhidos. Falando em impostos, é uma informação que está lá, nos cupons. Tem a quantidade de litros, o valor, o imposto. Hoje, aproximadamente 40% do que é pago no litro da gasolina são impostos. Só de federais, CID, PIS, PASEP e COFINS vão 15%. O ICMS depende de cada estado. O percentual mais baixo em vigor é 25%. Mas no Rio de Janeiro, por exemplo, já sobe para 34%. Cada estado, né, ela esliza sua própria alíquota. Isso acaba justificando o valor do combustível em cada estado. Sim, e também o preço pauta ou margem agregada do combustível. Por qualquer um desses motivos, quando abastecer, pede o cupom. Quantos negócios no Brasil podem ter levado à corrupção exatamente pela falta de participação do cidadão brasileiro? Que o estado tenha mais um agente na rua para fazer isso. Só porque eu falei, você vai levar? Só porque você falou. Não, não, não. Não, não.